Vamos lá full Reinaldo Pra pra Zenyatta está aqui Sério que eu não tenho nenhum healing Não tenho heal O que essa Moira está fazendo velho? Tinha uma Moira comigo Como é que eu morri só pra martelada do Rein? Tinha um Hanzo ali sem arco da tempestade Traga-me outra Pode trazer mais Pode trazer mais Espera na caixinha aqui Como o Leo Reinhardt me ensinou Amassado BR Hoje não Resolve Pronto, mata, mata, mata Mata caceta Nossa, meu time velho Tá O de parabéns Eu também tô O de parabéns Puleu Mata Tá sozinho Tá bom pra cima Bolhou Não tem bolha mais Glória a Deus Glória a Deus Ok Lutou só em mim Tá suave Agora entrou o heal Por que não entrou o heal nas outras ocasiões todas? Por que? Por que? Ai, need healing Isso, vai spamando ai Vai spamando Ai, need healing Não tem Ok, nosso ranzo Conseguiu um belo avalde Renerex está Beligro Caralho Ai foi tudo E só morri eu Sai de boa Sai tranquilo Glória a Deus Vamos lá 35% Tamo bem Tamo bem Depois do primeiro ponto o pessoal meio que falou Ah É assim que joga Lembrou Lembrou Pronto Tinha a Mercy por aqui ainda Ou não E ai Franzinha Glória a Deus Franzilda Glória a Deus Glória a Deus Os caras tão tacando ali na frente velho Só quebra a line Eu tenho um grande problema de Rein Quando eu voltar geralmente eu pulo Ai você me... Ai você me agradou muito Ai você me agradou muito Coleguinha Ai Complicando Onde estava a Moira? A Moira estava pegando a Phara Olha só Onde estava a Moira? Feed de abates Ai complica Ai complica um pouco Pegamo Pegamo Vamos nos bater we gim Pring Saído do ponto Não tá olmak Não tá ticando, tá de boaa Qual sua skin favorita do evento da Matthew? Que evento do Matthew? Que evento do Matthew? Evento DO taki? Ok agora grave com tudo né Foda Mata o time Vamos dar stall né véi Tá foda Fala em McCree, vamos jogar de McCree que já deu Já deu Já deu Glória já deu Soldado da tops Soldado da tops Soldado da tops Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que eles tem ali de bom 5.000 Vai, vai, vai Só a grid, a grid, a grid, a grid A grid, a grid, a grid Vamos lá A gente não tem front line também, porque só eu que tava jogando o Dunk Vamos lá A gente puxa de novo o Ryan Vai ter que puxar de novo o Ryan, senão a gente perde Suingueira Suingueira da Bahia Procura um cabeção rosa sentado na plateia Gosto, cabeção rosa Obrigada Quem nunca né Quem nunca experimentou aquele cabeção roda Isso, vamos lá Leva lá pra trás Leva lá pra trás Martelo, 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 martelo Ah, caçado grave Com zoeira, com a parada, com esquema É isso ai Tá, lembra Ok Cadê o senhor Blizzard pra ver essa bagunça zanqueado O senhor Blizzard está assistindo chat Vocês podem mandar o seu recado para eles Né Com a vantagem de que o senhor Blizzard não achará ruim comigo Porque não sou eu falando É o chat da Twitch, entendeu E é maravilhoso Paravilhoso Suingueira da Bahia Inngueira da Bahia Inngueira da Bahia É isso ai Eu vou proteger os inocentes Vamos esperar o time Vamos esperar o time O Doomfist entrando sozinho vai morrer Hackeado Deletado Parabéns Nota 10 Nota 10 Doomfist da Bahia Nota 10 10 Nota 10 No Doomfist da Bahia Nota 10 Fazendo da iris Vamos acumular aqui o nosso Parabéns 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 Aí entrou Aí entrou Foi pro Goddard Entrou Thanks 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 Estou te vendo no celular, no notebook e no console Que isso bicho O cara gosta mesmo Gosta tanto que a live ali é 3 vezes, 4 vezes live 3, 4 aparelhos Gosta de o que? De gastar energia Ah, ele está postado Eu não quero exatamente lidar com a pessoa postada Ok Ok doki Nós só temos uma Ana Tem que ficar na alça de mira Simplesmente não me cura Simplesmente vou mamar Simplesmente enquanto morto Que negócio né DPS morto não dá dano DPS morto não dá dano Então a gente vai brincando aqui De acumular supremas Minha ultima é George Opa Cata uma Ana Delicioso Delicioso Opa Opa Clearing the area Clearing the area What Aí não né Genji Aí não né Genji Aí não né Genji Mata 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 MOTO MOTO Morri Morri com o bombardeio Me ajuda Mercy Não tem Mercy É muita beleza para um dispositivo só Aaaaaaah O senhor Blizzard aumenta o dano do boost da diva Aham Como se não fossem os melhores tanques do jogo né Como se não fossem os melhores tanques da Pega esse MC Pega esse MC Espera essa horrible sair Putz ta mancada Perdemos no pitch Como faz Onde o Ogro tá e por que Intel? Porque Intel comprou o Ogro. Agora o negócio chama Ogro Intel. Chama Intel Ogro. É o nome da parada. Ok. Conseguimos levar uma... Não devia nem ter lutado ali, velho. Tinha acabado a transcendência, ok. Eu fui voltar sozinho. Tomi no papote. Isso é de follow up, velho. Se eu tivesse levado o Ryan nesse guard. Sou muito agressivo com esse ult da fara. O mais importante do ult da fara é você sair vivo, velho. E é o mais difícil também. Ou você sacrificar por 200 players, tá? Você virar um herói da resistência. Você tira o pessoal do high ground ali. Fica por cima. Do fish morreu de novo. Tentando pegar o Mackry. Jumbo. O que? Matando Assyria. O que? Jumbo. Tentando. O que? A gente não tem healer. Não tem um. Que nem sempre está vivo. Ai, ai, ai. Olha para a esquerda e para baixo. Não vejo nada Não vejo nada Não vejo nada Cara, vamos embolar um Ryan aqui Porque precisa Se não tiver Ryan não vai ter nada Porque o time Ta querendo jogar com dois off tanks Por algum motivo Sim, ganha em frente Dois off tanks do nada Sai Pronto Zarya Pronto, morto Que? Oh não Zarya, não Zarya Não Zarya Ari do Itaco Ah, finalmente Puta merda Me ajuda Me ajuda Mug Tô perdendo Hashtag chateado Hashtag chateado Não É queridos, fomos prejudicados pela queda Na internet Então temos mais 7 minutos para transmitir Vamos fazer aqui Macaquis aqui Falou Me ajuda Me ajuda Need healing Need healing Need healing Peguei, não peguei Puta merda Puta merda Me ajuda o time Ah, brincadeira Brincadeira Eu fui no desespero Burro Burro É isso ai Burro Mais 7 minutos Bom quick playzinho Vamos tentar brincar de Torb Se não der pra brincar de Torb não deu Left the game, é nóis Tchau